Próximo assunto, eu tô com o martelo do Thor aqui, ó. Aê, aê. Rota, rota! Vamos lá, Mayra Cardi faz vídeo mostrando que a filha não queria ir pra casa do pai e acaba deixando o Arthur Aguiar constrangido. A menina de 4 anos não queria ir com o pai. Onde? Vocês querem ver? Quero. Então veja, dá uma olhada. Momento de sofrimento, tá? Primeira vez que ela vai pra casa do pai e ela quer que eu vá. Quem é mãe sabe como é, né? Ô, Mudeuze, por que a gente tá chorando? Porque eu com a minha mãe ia junto. Mas acontece que agora, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais. Amanhã é aniversário do papai, vocês vão se divertir, vão pular na piscina, vão brincar. Ele fez uma super surpresa pra você. Porque eu tenho certeza que você vai chegar lá e você vai amar essa super surpresa. Não vai? Sim, amor, vai ser muito legal. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. É que o pai e a mãe se separaram, né? E aí é o seguinte, o Arthur Aguiar também falou, ele falou que o quarto da filha, o quarto da filha ainda não tava pronto, mas que ele tinha dado um jeito, vamos ver. Consegui entrar no shopping antes, já abri um pouco, pra terminar de comprar umas coisinhas pra Sofia, porque hoje é a primeira vez que a Sofia vai pra minha casa, que ela vai conhecer minha casa, e eu tô preparando uma surpresinha pra ela, o quartinho dela ainda não tá pronto, mas com o que tenho, com o que eu tenho, eu dei um jeito e tô fazendo uma surpresinha bem bonitinha pra ela. É, mas vocês viram pela carinha da menina no primeiro vídeo, que ela não tava muito, ela queria ficar, é difícil quando o pai e a mãe se separaram assim, né? Eu acho que ela precisava expor isso, né? Ela expor isso. É normal isso, acontecer, a menina nunca sai de casa, vai sair, pode estranhar. Agora, isso tá com... Primeira vez que ela é pra casa do pai. Tá com cara que ele vai dar pão pra ela, né? Vai dar pão pra menina e a mãe não gosta, que come pão. E a garota tem quatro anos, expor uma garota de quatro anos, assim, nas redes sociais. Por exemplo, aquela Vanderleia, lembra? Vocês já comeram? O que que é? Alguém que vende na padaria? Nunca comeu. Não é pão doce? Não, eu conheço como língua da sogra. Não, eu não chamo a Vanderleia? O que que é a Vanderleia? Vandeleia não é pão doce? Alguém, não era a Vanderleia? Não, eu tô falando bem, será que eu errei? Eu gosto de chamar a Vanderleia, olha. Como é que é a Vanderleia? Carolina é outra. Como é que é a Vanderleia? A Vanderleia, vou pegar aqui. É um pão doce, eu acho. Vou pegar aqui, Vanderleia de padaria. Eu faleci na rua, eu sonho, sonho. Sonho é bom. Sonho é legal. Prefiro a chamada trouxinha, que é creme com ré. Vamos lá.